E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, o velocímetro lá da Priora X-Stock Que eu vou demonstrar aqui para vocês agora, olha só que bacana o velocímetro, ele vem em marcação de quilômetros por hora Transparente, muito bacana, não atrapalha em nada a visão Muito bacana esse velocímetro Quem gostar do modelo pode estar baixando aí no blog E ele também muda a cor à noite, quando você está de noite aparece o indicador de farol aceso Que fica bacana, e muda para um tom mais amarelado, como se estivesse ativado a luz de lanterna Fica muito legal também Bebeza então galera Se quiser só baixar aí no blog Fui Fui